Aparece pai ausente Olha o trauma batendo Uh, peraí Olá gente Uh Peraí, já falo com vocês Só estou ajeitando O negocinho aqui Pelo jeito ele está atrapalhando Peraí, peraí Oi? Oi Ah, ele está grande, né? E aí galera CL parte 2, hein? Hoje não vou ficar falando tanto Só quero jogar logo Oi filhos, como vocês estão? Estão bem? Antes da gente jogar Papai queria ter uma atividade divertida com vocês Quer ver? Vamos lá E aí filhinhos? Vocês querem aprender a andar de bicicleta hoje? Hum? É energético só, tá gente? Não é bebida não Peraí, o pai de vocês não é alcoólatra Ou será que é? Ele é um pouquinho, tá? Mas ele é bonzinho também Vamos aprender a andar de bicicleta? Então, temos alguns vídeos aqui Eu vou pegar um bem curtinho Para a gente poder jogar logo Nunca aprendi a andar, eu quero Faz tim-tim Tim-tim Quem está com alguma coisa aí Quem está bebendo já está arrasando Porque é sábado E é isso Tim-tim Hum Eu não sei andar, tenho medo? Tem problema A gente aprende a andar de rodinha primeiro Tá? E depois É A gente tira a rodinha Não tem problema Será que esse chapéuzinho vai cobrir a minha cara? Eu queria entrar no clima de Sally Face Tá vendo, gente? Então eu coloquei um lookzinho Que parecia que eu estou numa animação Ó o meu brinco Se dá pra ver É de estrela É isso Eu não tenho bicicleta Gente, vocês estão fazendo muito drama, tá? Deixa eu ensinar vocês a andar de bicicleta, porra Vamos lá E o Pro é proteína, sabor e praticidade para a sua rotina E o Pro, juntos nessa loucura Ai, propaganda Hoje, vocês vão ser testados ao limite Não vou dar propaganda para ninguém Olá, pessoal Eu sou o Anderson E esse é o Nicolas Da família Pedal 7 Nesse vídeo Nós iremos demonstrar para vocês Como ensinar uma criança maior a pedalar E aí, filho? Estão preparados? Se seu filho tem menos de 4 anos Assista o nosso vídeo anterior Que nós já fizemos com o Renan Onde nós ensinamos crianças menores como pedalar Nos acompanhe Tá, vocês já são maiorzinhos, tá? Então eu acho que dá pra seguir com esse vídeo O primeiro passo Por incrível que pareça é Tire as rodinhas da bicicleta Gente, pega o estilo desse moleque Que coisa fofa E combinando com o pai Com o aclinhos Não, olha esse aqui A carinha desse menino Que fofura Não dá As rodinhas mais atrapalham do que ajudam Eu sou uma criança maior As rodinhas acabam atrasando A questão do desenvolvimento da criança Do equilíbrio Da confiança E das habilidades dela E limita também a criança Na questão de locais Então, ele tá de chuteira, né? Gente Se vocês estiverem aprendendo A andar de bicicleta agora Vai com um tênis Melhor que chuteira Não sei se é um tênis ideal Pra estar aprendendo De bicicleta Ela pode andar E obstáculos Que ela possa ultrapassar Você precisa abaixar O cilindro da bicicleta Outfit 5 mil reais Como nós estamos mostrando aqui O Nicolas Próximo passo É você ensinar a criança Movimentos E caminhada Em cima da bicicleta Com os pés no chão Pra ela começar A adquirir o equilíbrio Na bicicleta Como o Nicolas vai demonstrar aqui Ó, a gente tá aprendendo? Ó, esse aqui Tá vendo? Sem rodinha Tem que estar mais corajoso Tá? A gente pode depois Assistir um com rodinha Pra quem é mais Quem tem medo É verdade, gente E de capacete Cês tão vendo, hein? Não pode esquecer Do capacete Ai, que bonitinho Uma outra coisa Que você pode fazer Não é obrigatório Mas ajuda também Se necessário Você tiver condição De pedir pra uma pessoa Ou você mesmo Remover os pedais Nos primeiros dias Pra que a criança Não fique raspando As pernas no pedal E machucar as perninhas Mas também é possível Ela andar com os pedais Olha, gente Olha, gente Que pai preocupado Tá vendo? Não quer que machuque O pezinho do filho A perninha do filho Caramba, hein? Esse vídeo aqui Deve estar dando gatilho Pra vocês Mas tudo bem Quando eu for ensinar vocês A andar de bicicleta Eu vou fazer isso Pra vocês também, tá? Eu vou tirar o pedal Pode ficar tranquilo Próximo passo Diferente de você, né? Gente Por favor Vocês acham que Eu não sou um pai presente? Eu tô fazendo companhia Pra vocês num sábado Na hora do almoço Eu podia estar no bar Bebendo Mas eu tô aqui Com meus filhos Isso é ser um pai presente Já tô vendo a live No dia dos pais Pra ganhar vários picos Eu sou aquele pai Que tem que ser sustentado, né? Adoro Ai, que triste Gatilho, gatilho De nada, filhos Você pode criar um trajeto Pra que ela possa Aprender a caminhar Obedecendo uma linha Obedecendo um trajeto Gente Assim Pra galera que tem pais, né? Porque pelo jeito Vários de vocês Eu sou o pai Mas pra quem tem outro pai Foi assim que vocês aprenderam A andar de bicicleta? Com trajeto? Ele falou trajeto? Como se fosse CLT? É... CNH? Tô louca Como se a criança fosse trabalhar Já a carteira assinada? Não Se fosse CNH? Pra mim não teve isso, não Achei muito Pro meu Foi na terra mesmo Caindo Machucando o joelho E tendo que passar Aquele metiolate Que dói Foi assim que eu aprendi Não Meu pai foi só correndo comigo E soltou Eu acho que meus pais Também foi assim comigo Meu avô me colocou Na bicicleta E disse vai Então Os pais hoje em dia Estão muito cuidadosos E fofinhos Na minha época Não era assim não Eu nem aprendi A andar na bicicleta É né Antes de tacar o filho Que ele se arrepende todo Do que Nem ensinar né Então pelo menos A gente Os que se machucaram muito Estão um pouquinho melhor já Pai faz picos pra mim Não 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 Eu sou o pai sustentado Pelos filhos Vocês tem que entender isso Tá Eu sou o pai Que dá trabalho Eu aprendi andando de bike Com rodinha no parque Ai que coisa fofa Ai gente É bom ser criança né Pai ruim Bom gente Acho que já aprendemos né Eu tô ansiosa pra jogar E eu vou tirar o negocinho Do pix daqui Porque eu não quero Atrapalhar a minha tela Depois Tô pondo aqui Só pra explicar pra vocês Eu fiz um negócio de pix Vou explicar pra vocês E assim Quem tiver Com dinheiro E puder E quiser Ajudar Sim Quem não tiver Não tem problema É isso aí tá É Por que eu fiz esse negócio Porque ele é Diferentinho Ele tem umas coisas Quer ver Vou mostrar pra vocês Eu tentei fazer isso Desde a primeira live E não consegui Eu acho que agora Eu acertei Colocando O QR Code Ou nos comentários Tem esse link Aí ó Vou mostrar pra vocês E dá pra testar Quando é 5 reais Ele vai aparecer Isso aqui Tá vendo O nome da pessoa Ai ficou pouco tempo Aparece o nome da pessoa E esses bichinhos Aí Pra cima de 15 reais É o golfinho sarado Com a música do bomba E 30 reais É um susto Tá muito alto Esse susto Ai Tá muito alto Fiquei surda Vai com o nome sujo Tá muito pequeno Os alertas Beleza Vamos arrumar Isso aqui Tá melhor agora? Tá muito pequeno Aumentei um pouquinho Ah Não deu pra ver Peraí Eu não coloquei Tá o mesmo tamanho Né? Pra vocês Ai não Caralho Peraí Tá bom Tá bom Tamanho Agora? Vamos testar Na tela Eu acho que Será que tem problema Mostrar essa tela Aqui? Não, né? Não tem nada Tá bom Deixa eu ver Qual o tamanho Que tá na tela Pra ficar grande Também Beleza Vou mostrar não É, acho que tá bom, né? Pai Manda um beijo Beijo Rosilene 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 Desculpa Sou milpe Aumenta mais um pouco Tá, peraí Vocês acham que Eu tô num tamanho Bom? Quer ver, ó Pra jogar Quando eu for jogar Eu vou tá nesse tamanho Eu tô Tô num tamanho Bom? Ou não? E esse aqui é o tamanho Do alerta Aumentei um pouco mais Opa Opa Tô fazendo Confusão Peraí Tá bom? Sim Eu acho que vocês estão falando Pra aumentar Porque vocês estão me zoando Viu? Vocês querem que pegue a câmera toda A tela toda Que eu sei Agora tá ótimo, pai Show Uhul É isso, gente O link tá aí no comentário E o negócio tá aqui Mas É aquela coisa Quem puder Pode Quem não puder Não pode E a gente segue É E a gente vai se ajeitando Aí Vamos jogar? Tô muito animada Juro Eu acordei Acho que Tamo zoando não Mas o tamanho tá bom Agora então, né? Nath, onde você comprou Esse chapéu? Então Eu comprei na Yukon Mas No mesmo dia Que eu comprei na Yukon Eu passei na C&A Tinha um chapéuzinho Igual Mais barato Então fica a dica Então fica a dica É O tamanho tá ótimo Bom Então vamos Vamos, vamos, vamos Eu acordei muito cedo Hoje de manhã E eu queria jogar já Mas eu falei Eu vou esperar eles Seria muita sacanagem Eu não jogar, né? Eu jogar sem vocês Então até fiz mais cedo Um pouquinho que as duas, né? Que eu tava muito ansiosa É isso Vou na C&A É, procura na C&A Procura no Google Pra ver se tem Deixar aqui Então Eu não sei se todo mundo Que tá aqui assistiu A live de ontem Mas a gente jogou Sally Face Que é A gente jogou o primeiro episódio Que é a história De um menino De cabelo azul E chuquinhas Quando ele é criança Ele tem chuquinhas Quando ele tá adulto Ele tem o cabelo solto A gente começa a história Com ele com o rosto Todo machucado Num hospital E aí ele vê A mãe dele Tipo Como se ela Tivesse acidentado Mas a gente não entende Muito bem O que que era E parecia Tudo um sonho Ele meio que Volta Pra terapia Quando ele tá adulto Conversando com o terapeuta E a gente descobre Que Ele está Como adulto Sendo acusado De assassinato Então ele tá preso Ele ainda não foi Condenado Ele tá preso Só tipo Prisão preventiva Sabe E aí ele tá tendo Que fazer terapia Porque vai ter o julgamento A gente não sabe Quem ele foi condenado Por ter supostamente matado Quem ele foi acusado Né Não foi condenado Ainda me confundi E aí Na terapia Ele fica contando Dos traumas dele De criança E a história Começa com ele contando Que quando Ele era criança Algo aconteceu Em New Jersey Onde ele morava Provavelmente a morte Da mãe E aí ele e o pai Saíram de New Jersey E foram pra outra cidade E aí eles Começaram a morar Num prédio Que nesse prédio Teve um assassinato Coincidentemente Né Muitos assassinatos Nessa história E aí Eles Chegam lá Né Teve esse assassinato O Sally Começa a investigar Uns mistérios No prédio Pra tentar descobrir Quem foi Que matou Essa pessoa aí Que tava Num apartamento Do lado dele E ele conhece o Larry O Larry é um vizinho Da mesma idade que ele Eu acho Que mora lá E que conta Eu vi quem foi Que cometeu o assassinato E eu acho Que você tem que me ajudar A provar Que eu sei quem foi Então O Sally Resolve ajudar O Larry A Encontrar evidências De que foi Um brownie O assassino Brownie são pessoas Que gostam de My Little Pony Entenderam? E aí tem um brownie No prédio Que é um cara Meio sujinho E aí por ele ser Brownie E sujo A gente teve o preconceito De que ele era um assassino E enfim Aí o Sally Consegue provas De que ele É o assassino E esse brownie É preso Só que aí Quando a gente Volta pro presente E vê o Sally Adulto O terapeuta dele Fala É Um tempo atrás Foi descoberto Que O Brownie Não era o assassino Ele foi Falsamente Acusado E graças a você E ao Larry Ele ficou preso Na cadeia Sendo que ele era Inocente por anos E o Sally fala Ah não Eu tenho certeza Tenho certeza Que é ele Mas Será que ele tem Tanta certeza Sim E aí Pelo jeito também Ele e o Larry Conforme os anos Foram passando Perderam amizade Eles eram melhores Amigos de escola Mas acabaram Perdendo amizade Testando bomba Ai Não O bomba É só a partir De 15 reais E desculpa Mas Tainá Muito obrigada Pelos 2 reais Viu É porque senão Vai ficar pitando muito Mas a gente pode rever Esses preços depois Né É Enfim Qualquer coisa A gente arruma As coisas aí Para as próximas lives Gente E aí Mas o bomba É a partir de 15 reais E O susto é 30 E o E o normal É 5 Mas eu vou Diminuir Né Para 2 reais Aí galera Editar Não Não vou saber fazer isso agora Depois a gente resolve Enfim Deixa eu continuar a história Aí Achei que seu brinco ficou lindo Obrigada gente O que vocês estão falando Da minha idade aí Pode parar com isso Que saco Não 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 Isso era piadinha Da última live Não é piadinha Que vai ficar Pode parar Tá bom Chega Chega Gente Gente Eu acabei de fazer Acabei de fazer 28 Parem com isso Calma gente Ele tem 223 Tem dois piques Que não apareceu aqui Ué Ué Peraí galera Deixa eu tentar Deixa eu tentar Ué Que negocinho complicado Hein Zeca 5 reais Luísa 10 reais Rafa 5 reais Por que que não apareceu Não Ai gente Como assim Quando eu testei Tinha ido Reexibi alerta Vamos ver se eu consigo Ué Quando eu tinha testado Comigo mesma Foi Por que que agora não foi Vixe Me perdoa Viu Hum Caralho Que difícil Ó Zeca mandou 1 e 44 Luísa mandou 1 e 43 E Rafa mandou 1 e 43 Eu clico pra exibir E diz que vai ser Exibido em instantes Não aparece Gente Que coisa estranha Hein O pai é inimigo Da tecnologia Ah gente Vocês não falaram Que eu tinha 90 anos Então Vocês ficaram me zicando Realmente eu tenho Que coisa estranha Porque quando eu fiz Deu certo Deixa eu tentar fazer Porque senão né Peraí Eu vou doar pra mim Mesmo pra testar O bomba né Que vocês querem ver Peraí Se não é live Travada É pix Que não dá certo Será que algum dia Vai rolar Uma live Que não dá problema Ontem né Ontem não deu tanto problema Pai você é boomer Eu tô achando Que eu tô virando boomer Sabia Vamos lá Ó Vamos lá Alerta Tá tudo É pra aparecer Ué Ué Que puta que pariu Viu Mas apareceu Quando vocês É que eu tava falando Eu não percebi Os que vocês mandaram Não era de Barulho Será que é isso? É mais fácil Pela tweet não? Então Eu vou fazer uma live Semana que vem Pela tweet Pra testar Aí eu passo Pra vocês Ó Eu vou passar O meu nome Na tweet Pra vocês Porque aí A gente pode fazer Uma semana que vem Né Mas eu aviso Direitinho Provavelmente Vai ter que ter Mais live Aqui no youtube Pra acabar Se ele fez Aí eu aviso Aí eu aviso Vocês Na tweet Quando eu vou Fazer Pra gente Testar Só Esse aqui Meu nome Ó Nati Greco É um diabinho Depois tem que mudar Essa É o diabinho É o ele Né Faz uma oração Antes de cada live Vou ter que fazer Real Bom Aí vocês seguem Por lá Porque a notificação Da tweet É tão melhor Né E Enfim Dá pra ver Reality show Dá pra ver Um monte de coisa Bom Enfim Gente A bomba É só 15 reais Então Peraí Eu vou diminuir Porque eu vi Que vocês estão Mandando 10 Pronto Agora é pra ser 10 Vamos ver Ai gente Mas eu falo E aí não aparece E vocês querem me matar Né Porque Puta que pariu Mas Obrigada Beatriz Pelos 5 reais Obrigada Zeca Pelos 5 reais E Luísa pelos 10 E Rafa pelos 5 Apareceu o 5 Será Da Beatriz Vocês viram Puta merda Viu Obrigada Beatriz Carvalho Obrigada gente É bom que assim Agora eu acho que a gente Pagou o jogo Entendeu Tá ótimo Tá ótimo Então tá perfeito Bora jogar Não apareceu Porra Que isso Por que isso acontece Tô ficando muito puta Falar real Eu vou colocar aqui Porque aí eu Fico de olho Será pra aparecer Por que comigo aparece O negócio Como assim Ele só aceita Quando é meu O Pix Eu fiz pacto Com o diabo Então né Que isso Ou o negocinho do Pix Tá querendo me trollar Entendeu Tá querendo fazer Eu passar raiva A paz Tá certo Isso A paz Tá certo Isso Ó gente Agora que meu cabelo Tá um pouco mais loiro Vocês pararam de falar Que eu pareço Felca Eu não posso Atingir o meu cabelo Da cor da raiz Que já começa Os comentários Que eu pareço Felca Tá dando a blaze Mundo contra o pai Bom Vamos jogar então Tem que mudar O título pra live Arrumando o Pix Parte 1 Ai gente Vou colocar lá Na timeline Pra vocês pularem Essa parte Sério Porque pelo amor De Deus Bora Bora jogar então Vou mudar A tela aqui Não vai travar Não vai travar Não vai travar Ah e só pra avisar vocês Eu lembrei de tirar a roupa do varal Tá Podem ficar tranquilos Eu esqueci Só que aí Quando eu tava Revendo umas partes da live Pra colocar a timeline Eu lembrei Porque eu vi alguém Falando no chat Graças Miss Mayhem Muito obrigada Não apitou a bomba Ah não Gente Como assim Não A bomba Eu coloquei 10 reais 10 agora Ah gente Como assim Ó Coloquei 10 Ah não Gente Me desculpa Viu Eu vou Eu vou colocar Bomba Só pra vocês verem Ah Ah Tô puta Mas aqui ó O nome da galera Que doou Muito obrigada Muito obrigada Desculpa Desculpa mesmo Que não tô Entendendo Porque quando eu testei Foi Não consigo entender Nath A gente tá sofrendo Mais que Jesus Gente Sério A minha história É muito parecida Com a da Ju Caramba Eu merecia Eu merecia Eu merecia ganhar Eu merecia ganhar um BBB Depois disso O bomba fazendo referência A bomba que o YouTube é É então né Eu acho que na Twitch Isso daqui vai funcionar melhor Vamos ver Bom Então vamos jogar E é isso gente Foi mal Viu Uh Uh Bom Vocês lembram da história Eu contei tudo E aí acabou nisso Com o Sally preso Altos musicões mesmo Ou aquela parte Da Cabeça batendo Eu amei Fiquei tonta até Foi muito boa Saudade já Porém tem que durar um pouquinho menos Pra não ficar tonta de novo Então eu dei uma olhada aqui Antes de abrir a live Só pra ver se tá Tá de boas E ó Ele fala que o episódio 1 Eu completei 68% Mas é mentira Porque a gente completou tudo E aí eu cliquei né Pra ver se realmente tinha ido tudo E por algum motivo Ele não Ele tá salvando até a parte Que a gente vai ver o Brony preso Sabe Num salvo o resto Então eu vou direto Pro episódio 2 Bora tomar uma pinga Então gente Eu não tô bebendo ainda Eu tô tomando energético só Acho que a gente pode abrir Uma brejinha depois Tem mais coisa pra explorar não? Eu acho que não Tem que ter todas as conquistas? Não Ai Vou ter que jogar de novo Eu vou ter que jogar de novo? Ou não Posso pular Vai jogar quantos capítulos? Não sei Porque eu tenho compromisso mais tarde Aí acho que vou vendo quanto dá tempo Não? Ah não Pode pular? Então vamos pular né Vamos começar coisas novas Pegar historinha É cansativo falar várias vozes Já tô avisando que talvez eu perca a voz Pra quem não tava aqui ontem O Brony É esse cara da poltrona Que foi acusado falsamente de assassinato O Célio é do cabelinho azul E o Larry é o cabeludo narigudo Que começou a ser nosso amigo E contar do assassinato muito rápido Então eu estou super desconfiada dele Eu sei que vocês amam ele Mas eu tô desconfiada Eu amo as vozes Mas as vozes elas não tiveram muita diferença De uma pra outra né Todos os homens são fumantes de pódio Recapitular Começar né Bora Larry é um neném pai É não me deem spoiler tá Mas eu tô desconfiada dele Eu sei que vocês amam ele Eu vou ter que amar também né A voz do terapeuta Essa foi boa né Bora São Célia Onde você está Ai olha o cabelinho vai pra trás quando anda Bonitinho É gente spoiler É time out Mas se eu perguntar alguma coisa Tipo É puta como faz aqui Aí tudo bem Não pode falar Mas não spoiler tipo da história tá É isso Que nem se você estava fazendo ontem Estava ótimo Não peguei nenhum spoiler Não vá tão longe docinho Eu quero ver o cachorrinho mamãe Não está ouvindo ele? Por que não espera seu pai chegar? Ele vai chegar a qualquer momento Mas eu quero muito ver ele O vovô O vovô mamãe Eu posso ir brincar com o cachorrinho? Ah Tudo bem Sol Me dê um segundo Pra pegar minha bolsa Então podemos ir juntos E aí Vou esperar ali nas árvores Ele tá meio criancinha aqui né Ué Ué Que lugar meio sinistro Vocês viram alguém olhando a gente? Ai Foi nesse dia que ele se machucou? Fudeu Que dó Ele é só uma criancinha Por que ele tá com o rosto machucado? Ih Bolsa caída no chão Um cachorro sem coleira Ai meu Deus São os ossos do cachorro e da mãe? Ai Uma ambulância Para quê? Para quem não tava aqui ontem O Larry falou que ele ajudou a senhora Sanderson Com o banheiro que tava entupido E aí assim Ele viu o assassino E essa senhora Sanderson Era viciada em pôneis também né Então Se ela tá chamando a gente Pra arrumar o banheiro Tá meio estranha essa história né Sem problema Sem problema senhora Sanderson Eu vou desentupir bem rápido Hum Maravilhoso Normalmente o Herman tomaria conta disso Mas infelizmente seus dedos tornaram cascas de banana Se tornaram cascas de banana E a esquina é perigosa demais Entendo Muito obrigada Larry O banheiro é bem ali Oxi A gente vai ver o assassinato agora? Ai 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 Desentupi a privada Olha que banheiro grande Nossa Mas a pessoa destruiu a privada Ela não simplesmente entupiu Meu Deus do céu Foi comer o que? Comida mexicana estragada? Eu virei um cocô? Ah não Outro Tá bom Ai tem um olho aqui embaixo Meu Deus No PT Nossa A voz de um pônei Esse pônei é meio podre né Pera ai Você aí Veja aqui O que houve? A água Parou Tanta sede Não se preocupe Sei como consertar isso Meu Deus Que dor Que dor Gente do céu Tá pesado esse episódio hein Pônei fumante Ué Não quero explorar tudo 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 É uma anima de novo? Ai, merda Isso é o último Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pai é esse carequinha, né, bigodudo? Caramba, eu sinto muito, Larry. Eu sei o quão difícil é. Seus pais não se davam bem? Não, meus pais se amavam. Eles raramente brigavam. Não é o que parece. Meu pai não nos deixou. Mesmo que minha mãe escolha acreditar nisso, eu sei que ele nunca nos deixaria assim. Ele nos amava. Eu acredito em você. Então o que você acha que aconteceu? Veja, você sabe que eu geralmente não sou supersticioso e eu sei que você e Chuggy... Chuggy? 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 Chuggy. Juro que os apartamentos são assombrados, mas... Bem, eu acho que é outra coisa. Tipo o quê? Eu não contei sobre isso pra muita gente, mas eu sei que posso confiar em você, Sol. Eu sei que você não vai me julgar. Claro que não. No dia antes dele desaparecer, eu fiz algo que não me orgulho muito. Meus pais compraram uns fogos de artifício e falaram. Me falaram muitas vezes pra eu esperar por eles, pra não brincar sozinho. Mas eu não consegui resistir, cara. Eu acendi alguns e um deles entrou pela janela aberta da Senhora Gibson. Eu matei o coelho de estimação dela. Sabe quem mata animal na adolescência? Serial killer. Foi sem querer. Né, Larry? Eu vou ficar contra o Larry só porque vocês gostam dele e eu sou do contra mesmo. Oh, cara. Isso é pesado. Pesadão, hein? Muito pesado. Ai, linguajar jovem. Sim. Então eu corri pra checar a Senhora Gibson e ela tava gritando comigo como louca. Como se eu precisasse de outra razão pra irritar aquela velha. Mas eu me senti horrível. Pobre coelho. De qualquer forma, quando eu estava descendo pelo elevador, foi quando eu vi o demônio. Um demônio? Ele me alcançou e tocou meu ombro. Eu tive esse calafrio pelo corpo todo. Eu me assustei pra caralho, cara. Eu achei que eu tava ficando louco. Ele se foi tão rápido quando chegou. Quanto chegou. Assim que as portas abriram. Ele me amaldiçoou. Pelo que eu fiz, ele me amaldiçoou. Tudo na minha vida ficou fodido depois daquilo. Meu pai sumiu. Minha mãe parou de falar comigo por um tempo. Tive que passar duas semanas de detenção infantil por ter matado aquele coelho. Minha bicicleta foi roubada. Eu tive que faltar tanto na escola que fui obrigada a ter aulas de verão. Foi uma coisa ruim atrás da outra. Desde então, coisas muito ruins aconteceram comigo ou ao meu redor. Ai, tadinho. Então você acha que essa maldição levou seu pai pra longe? Eu sei como isso soa, mas é verdade. É tudo minha culpa. Meu pai, o coelho, a senhora Sanderson. Tudo. Puta, agora eu tô com dó dele. Puta, eu acho que agora eu tô entendendo vocês, gente. Eu quero desconfiar dele, mas tá difícil. Ele é fofinho. Mano, o Larry sofreu mais que a Juliette, real. Uhum. Tá vendo, pai? É, tô vendo, filhos. Uou, calma lá, cara. Mesmo que exista essa maldição, você não se pode culpar por todas as coisas ruins que acontecem. Não é tudo sua culpa. Como era esse demônio? Não era nada parecido com qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Era como uma sombra se movendo, toda preta e esfumaçada. Mas tinha a forma de um homem. E os olhos eram a pior parte. Aqueles olhos vermelhos que olhavam através de você. Caralho. O quê? Eu também vi. Eu também vi esse demônio. Impossível. Quando? Eu juro. Eu vi no prédio, como você descreveu. Aposto que também está conectado aos outros fantasmas. Não sei, cara. E se nós quebrássemos essa maldição? Sua maldição? Como a gente faria isso? Talvez tenha algumas pistas que possam ajudar. Podemos tentar descobrir mais sobre os fantasmas. Ver se conseguimos achar a origem disso tudo. A live não está carregando? Ai. Tira um pouco a qualidade. Claro. Claro. Por que não? Não tenho nada a perder. Bora, então. Vamos tentar quebrar essa maldição. Tem mais alguma dica aqui que eu posso... Nada de útil. Deixa eu... Ai, ele de aparelho. Que fofinho. Para você está suave? A live? É, então. Quem falou que estava travando, tenta tirar um pouquinho da qualidade. Às vezes é isso. Por causa da internet. Hum. Isso é estranho. O que é estranho? Um game boy aqui? O que é aquilo? Eu achei esse cartucho estranho de gear boy nos achados e perdidos há um tempo. Acho que ele reage à atividade paranormal. Essa foi uma das últimas fotos que tiramos juntos. Não muito antes dele desaparecer. Hum. É melhor continuar olhando. Puta, vai ser coisa de espírito? O baú eu não abri, né? Algumas revistas de natureza. Parece que o pai do Larry é o oposto do meu pai. As revistas são velhas, de seis anos atrás ou mais. Não parece muito útil. Vamos ver o que mais tem aqui. Uma jaqueta de couro. Tem dois ingressos velhos de um show no bolso. Acho que é... Daí que vem o gosto musical de Larry. Parece uma boa forma de se conectar. Acho que nunca assisti nenhum show na TV com meu pai. Muito menos um ao vivo. Tem uma caixinha estranha aqui. Parece estar fechada. Pegar. O que tem na caixa? Não tenho ideia, cara. Pertencei ao meu pai. É o tipo de caixa... É um tipo de quebra-cabeça. Nunca descobri como abrir. Parece que tem uma peça faltando. Ah, sim. Você tá certo. Eu nunca notei isso antes. Se importa se eu ficar com isso por um tempo? Não vai fundo. Legal. Só lembre de me avisar quando conseguir abrir. É claro. Isso aqui? Hum. Tá. Nossa, essa caixa foi meu terror jogando. Coisa difícil. Se foi pra você... Imagina como não vai ser pra mim. Já peço paciência, viu? Vocês estão vendo que é difícil esse negócio. Ai, barulho de neve é tão gostoso, né? Bora. Tá vendo, pai? Ele é um fofo. Então, né? Ele é fofinho mesmo. Depois, se eu quebrar a cara com ele, vocês me pagam, hein? Porque eu tava desconfiada. Ok, eu meio que tenho que ficar aqui e cuidar da minha mãe. Ela está muito doente. É, eu notei isso. Bom, me aviso se precisar de algo. Valeu, Sally. Acho que já tá mais tensa. Megan. Espero que ela saia hoje. A gente não conheceu nenhuma Megan. Conheceu? Vamos ver se a Lisa tá bem. Ei, Lisa. Você tá melhor hoje? Hum, como que era a voz dela? Ah, Sal. Oi, Sal. Ah, acho que hoje foi o pior dia. Assim que eu superar isso... Estarei boa como a chuva... Nossa, caramba, Lisa. Tá morrendo? O que é bom... Ah, já que tem muito trabalho a ser feito. Estou... Estou me coçando pra voltar. Nossa, Lisa. Parece que você tá morrendo. Você não pode voltar agora. Calma. Pega leve por enquanto. Descansa um pouco. Então no personagem. Opa, pulei. Bom, enfim. Não era importante, né? O que é essa caixa aqui? Não dá pra pegar. Ih, tô com medo de ir nessa cozinha e ver espírito de novo, hein? Não. Vamos no banheiro. Bom, vamos achar a Megan então, né? Ixi, personagem novo. Fudeu. Tchug, o que está aprontando? Oi, Sally Face. Estou esperando o cara dos dois descer a máquina. Não posso começar meu sábado sem chocolate? Eu entendo. Eu gosto de começar o fim de semana com videogames e desenhos. Você viu o novo episódio de Rico's Modest Wife? Sim, foi ótimo. Eu amo aquela série. Eu também. Parece que a máquina está vazia. Sim, assim como a minha... Assim como a minha barriga. Ah, que burra. Ué. Eu tinha vindo do outro lado. Peraí, eu vou pro outro lado rapidinho só pra ver se não tem nada mesmo. Não. Megan. Será que é a mulher verde? Não lembro. Casa do Todd. Ah, e essa é a casa da cabra, né? Mano, essa casa é muito aleatória. Megan no último andar. Aquele andar do cara que estava meio desesperado? Ixi, não. Eu cliquei no 5. Vocês me meteram em furada, né? Não é aqui que a Megan mora, não. Um passarinho morto? Um passarinho morto? Eu ainda. Ai, gente. Megan é uma amiga imaginária? Eu devia chamar o Larry pra cá pra ele conhecer a Megan. Aí ele vai ter que acreditar que os apartamentos Edson são assombrados. Puta. A Megan é um fantasma. Ai. Larry, tá aí? Eu tô aqui, e aí? Pode subir pro 504? Claro, minha mãe acabou de tomar remédio dela, então vai ficar dormindo por um tempo. Estou subindo. Então, o que você queria me mostrar? Um fantasma. Venha, ela está no banheiro. E aí é a loira do banheiro. Ela chama Megan? Onde que é o banheiro? Que tava trancado, né? No primeiro andar, verdade. Porra, esses quartos do quinto andar já tiveram dias melhores. Shhh. O quê? Espera um minuto. Megan? Você tá aqui? Megan? Olá? Eu quero que conheça meu amigo Larry. Eu acho que não tem ninguém aqui, cara. Talvez só esteja com medo. Ela pode ser bem tímida. Se bem que eu não consigo contatá-la faz um tempo. Espero que ela esteja bem. Então quer dizer que você vem nesse banheiro mofado pra falar com uma garota morta? Com que frequência você vem? Sério esquizofrênico. Ai, gente. Tadinho, né? Tô achando também, viu? Eu consigo falar com ela às vezes. Mas, como eu disse, ela não tem aparecido muito. Eu não sou louco, Larry. Eu posso provar isso pra você. Ei, eu nunca disse que era, cara. Por mais estranho que isso seja, eu acredito em você, ok? Você é meu melhor amigo. Se isso ajuda a encontrar meu pai, eu tô dentro. Eu realmente achei que a gente ia conseguir falar com ela hoje. Eu senti. Cara, sabe com quem você devia falar? Todd. Ele provavelmente é o cara mais esperto que eu conheço. E ele também curte essa parada sobrenatural. Aposto que ele pode ajudar. Todd? Sério? Hum, eu não esperava que ele acreditasse nessas coisas. Ele sempre me pareceu tão... Normal? Racional? Sim, eu acho. Ok, bem. Eu vou falar com ele e ver o que eu consigo descobrir. Certo. Eu vou voltar lá pra baixo pra ter certeza que minha mãe está bem. Você viu como ela estava tossindo, né? Eu tô com medo dela morrer. Me avise se você descobrir algo. Pode deixar. Gente, o Todd é o ruivinho? Sim? A que vocês falaram ontem que é a cota gay? Curiosa pra conhecer ele. Ele estava no... Terceiro andar? Casa do David. Universitários? Uh! Eu quero! Ah! Fala com o David, então. Eita! Não queria ver um homem pelado. Pelo amor de Deus, coloca a roupa, senhor! Oi, Sol! O que tá aprontando hoje? E aí, David? O que aconteceu com essas calças, cara? Eu sou menor de idade, pelo amor de Deus. Ah! Pah! Ainda estão na lavanderia. Ah, a Sarah devia ter ido pegar eles, mas a gente acabou conversando e... Saca, não deu tempo. É, estou falando de sexo como um menor de idade. Uma ótima ideia da minha parte, realmente, né? Você viu um fantasma? É, pode crer. Os fantasmas do meu passado não me deixam dormir de noite. Mal durmo por aqui. Ah... Mas e, tipo, o espírito de alguém que morava aqui? Sally, você tem que largar as drogas, cara. Vai por mim. Você vai ter uma vida muito melhor. Não faz as merdas que eu fiz. Caramba. Conversa profunda. Conversa profunda. Pode. Puta, o Todd vai aparecer bastante, né? Uma voz pra ele? Se for uma voz normal, hein? Acho que é melhor uma voz normal. Senão eu estou fodida. Largo o pod. E aí, Sally, fez? Acho que pode ser uma voz fofinha. Apesar de que eles falaram que ele tem cara de ser racional, né? Uma voz de nerd, talvez? Porque ele é esperto. Como que é uma voz de nerd? Tenho a sensação de que eu posso ser ofensiva se eu tentar alguma coisa. Faz uma voz afeminada? Porque é uma voz meio tipo com oclinhos. É. Desculpa, demora. Eu estava terminando a aula particular com a Ashley. Tá vendo? Podia ser uma coisa assim, né? Não sei se é... Né? Nossa! Mó bonitinha a Ashley, realmente. É a namorada dele? Ah, não. É verdade, ele é gay. Foi mal, gente. Faz ele fanho. A Ashley é muito linda? Então ele vai ser um pouquinho fanho? Sou só com a taguei, tá tudo bem. Então show, tá aprovado, né? Desculpa pela demora. Eu tenho que imaginar um óculos. Eu estava terminando a aula particular com a Ashley. Você já se conhece? Ei, pode me chamar de Ashley? Caralho, gata, hein? Gente, eu amo esses... Quando eles dão um zoom na cara de alguém, é muito bom. Você deve ser a Sally Face. Ouvi tanto sobre você. Eu? Você ouviu? Ixi, Sally Face tá apaixonadinho. Sim, só coisas boas, juro. Fico feliz em finalmente te conhecer. Eu também. Que bonito. Desculpa. Que? Não falei nada. Digo, é bom te conhecer também. Bom, eu adoraria ficar e conversar mais. Mas eu tenho que ir. Obrigada por me ajudar hoje, Toad. Sem problema. Socorro. Calma. Oi, tá tudo bem. Oi, Gi! Tá almoçando? Pera aí. Ai, ai, ai. O que eu fiz? Pera aí. Pera aí. Te coloquei como mod. Uh, que chique, hein, amigo? Gente, esse é o Gi, meu amigo. Um dia ele aparece aí na live com a gente. Vai me ajudar a fazer um Discord pra galera. Vai dar bom. Deixa eu ver se foi aqui. Acho que foi. Bora. Puta, Gi, você chegou bem na hora que eu tenho que fazer a vozinha, hein? Que humilhação. Sem problema. Podemos focar mais em álgebra semana que vem. Por mim, tudo bem. Vejo vocês mais tarde. Com sorte, te encontro por aí, Série Face. É, isso seria ótimo. Aproveitem o fim de semana, garotos. Gente, Série Face ficou apaixonada, hein? Você tá bem, Sol? Parece um pouco ansioso. Ah, sim, tô bem. Tô ótimo. Ok. Então, o que te traz por aqui? A Ash parece legal. Ela é carol... É caloura também? Como ela é? O nome dela é Ashley Campbell. Ela é caloura, como nós. É uma pessoa... Uma boa pessoa, no geral. Ela tem dificuldade em matemática, então eu tenho ajudado nas últimas semanas. Em troca, ela ocasionalmente me ajuda nos trabalhos de artes. Ela parece ser uma ótima amiga. Claro, eu imagino. Mas você certamente não veio aqui pra falar do crush que você tá tendo na Ashley. Então, o que manda? Ah, certo. Eu vejo pessoas mortas. Preciso da sua ajuda. Ah, já contou a história? Obrigada por me contar a sua história. Eu acho que posso ser útil em sua exploração ao sobrenatural. Nath, onde você comprou esses brincos? Puta, eu não lembro, sabia? Não lembro real. Não lembro mesmo. Eu acho que foi numa loja de biju que tem aqui na minha cidade, uns 10 anos atrás. Ela nem existe mais. Eu acho que foi lá. Especificamente, eu tenho a suspeita que uma aparição mora em meu banheiro. Hum? Sério? Sim, parece uma coincidência estranha que sua Megan e minha aparição ambas são encontradas em banheiro. Porém, também pode ser que os canos de água atuem como condutores pra eles. Mas isso é só especulação da minha parte. Você tem o cartucho do Gear Boy com você aí? Sim. Perfeito. Vamos checar o banheiro. Gente, é muito estranho ficar fazendo vozinha, juro. Bora, bora, bora. O que você geralmente faz pra chamar a Megan? O Gear Boy sempre acende quando ela está perto? Não. Geralmente eu só começo a falar com ela. Às vezes ela vem, outras não. Ok. Vai em frente e faça a mesma coisa aqui pra tentarmos convocar o espírito. Olá? Tem alguém conosco? O episódio virou um tabuleiro de oíndia. Aham. A gente podia um dia, né, tentar invocar alguma coisa? Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Nós não vamos te machucar. Somos seus amigos. Olá? Tem alguém aí? Eu gosto do Celi com o Larry ou com a Ash. Eu também, viu? Chipei com os dois. Nada está acontecendo e o jogo também não acende. Ah, tenho uma ideia. Deixa eu ver isso. Aposto que consigo modificar seu Gear Boy pra detectar áreas com influência sobrenatural. Legal, parece um plano. Vou precisar de duas coisas pra completar a alteração. Primeiro, preciso de algo pra amplificar a recepção do aparelho. E segundo, algo para aumentar a saída de energia. Então, tipo, uma antena e um par de pilhas? É, estarei no meu quarto quando você estiver pronto. Tá. Uma antena e um par de pilhas, né? Não vai ter aqui. Essa foto de bebê, gente. Que gracinha. Hum, vou tentar entrar no quarto? Mantena e um par de pilhas? Ah, vou tentar entrar em casa, né? Mais fácil achar em casa. Um narguilha? Narguilha? Ah, mãe, olha como o gatinho está sentado com a pancinha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que guismo. E você está assistindo, amigo? Hum, interessante. Caraca, já me abandonaram hoje. Não estão aqui de novo. Olha o patinho dele. Nossa, limpa esses cocôs do gato? Pelo amor de Deus. Deve estar um fedor aí dentro. E o gato gosta de filme de ação. Vocês viram, né? Deve estar assistindo Velozes e Furiosos. Nada é mais importante que a família, né? Gizmo. Nada, Gizmo. É mais importante que a família. Entendeu? Enfim, dei o recado pra ele. Vamos falar com o nosso pai. Ei, pai. Não posso falar agora só. Eu tenho um prazo de entrega pra esse trabalho. Ele ainda usa aliança? Tadinho. Família? Família. Ó. Edward, mão de tesouras. Não. Shove hands. Shove hands. Não acredito. E em vez de Twin Peaks, é Twine Parks. Vampire Hunter. Seria buff? Não sei esse. E aqui? Sei também. Mão de pá. Não dá pra pegar nada aqui. Bom, vamos ter que explorar. A TV tá alta mesmo, né? Meu Deus, o gato é surdo. É buff? É. Eu acho que é mesmo. Certo. Casa do Robert. Então, tinha câmera no primeiro episódio? Acho que não, né? Eles colocaram por causa do assassinato? Será? Ó. No momento, pensei que era The Vampire Diaries. Ai, o Celi é muito descolado pra assistir Vampire Diaries. Tá? Eu assistia. Eu não era descolada. Ai, é um anime chamado Vampire Hunter. Entendi. Boa. Ah, não. Ele já falou com ele. Então, falar com o Larry. Ai, olha, eu tô na foto. Bonitinho. Não faz parte da família, já? E, ó, eles continuam sujinhos. Em vez de pizza, agora é um pratinho com caneca. Não faz parte da família, já não faz parte da família, já não faz parte da família. Dá pra sair da casa por aqui? Será que eu tô... Hasta lá a vista. Será que lá em cima... Tô perdendo tempo aqui. Hum, tá bom. Coloca a velinha do segundo andar. Boa. 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 A caminhada na neve. Ah, eu achei gostoso. Achei ASMR também. Eu gostei. As pessoas que moravam aqui se mudaram depois de tudo aquilo que aconteceu com o Charlie. Ah, aqui era o Brony. Casa da velha. Hum, quer fazer voz de velha agora? Fudeu. Gente, eu tô com um trauma de cozinha. Toda vez que eu vejo cozinha, eu tô preparado pra aparecer um espírito. Cara, aquele cheiro ainda tá forte. Definitivamente não vou lá. Ah, não. Aqui é a velha casa de não sei quem, não? Velha casa do Charlie. Não a casa de uma velha. Ah, então no segundo andar não tinha uma velha. Casa do Brony. Senhora Rensenberg. Não. Não, não. Como que é? Ai, eu não sei fazer voz de velha. Quem é? Quem é? Quem é? Não sei fazer voz de velha. Ah, não tinha. Não, não tinha. Quem é? É o sol. Do andar de cima. Tem algo que você queira? Eu só queria falar com você. Comigo? Ah, tá bom. Então entra. A porta tá aberta. Não sei fazer voz de velha. Muito difícil. Olá, Sari. É, eu acho que eu vou começar a fazer minha voz normal mesmo. Olá, olá, Sari. Talvez é mais velha, né? Olá, Sari. O que traz uma jovem garotinha pra ver essa velha mulher? Oi, senhora Rensenberg. Eu gostaria de perguntar algumas coisas se estiver tudo bem. Pergunte, criança. Eu talvez não tenha muito tempo, mas como o tempo é tudo o que tem agora... Mas tempo é tudo o que eu tenho agora. Sim. Tempo é tudo o que eu tenho. E logo até isso escapará de mim. Caralho. Eu não vim aqui pra ter conversas filosóficas não, viu? Ah, eu só queria fazer umas perguntas mesmo. Ou talvez eu nunca sequer toquei nisso. Que conceito estranho, não é mesmo? Tempo. Sentar aqui sozinha. A mente pode viajar. Profundo. Viajar ao longe. Se perguntando o que está além do véu. Se aprofunde muito nesses pensamentos e o mundo faz cada vez menos sentido. Sim, tempo é um enigma. Oh, mas olha eu balbuciando novamente. Me desculpe, querida Sally. Você tinha algo pra perguntar? Por quanto tempo tem vivido aqui? Faz muito tempo, sem dúvidas. Mas é difícil dizer exatamente. Muito velha. Minha velha mente... Maus. Minha velha mente mal se... Minha velha mente... Minha velha mente mal se lembra do que aconteceu ontem. Imagine o passado distante. Temo que meus dias estão contados. Logo retornarei ao pó. E minha falta de consciência se fundirá ao... Grande e misterioso nada. Um vazio impossível para nossos cérebros entenderem e confiem em mim quando eu digo que... Eu tentei. Sim. Um poderoso, assustador, vazio sem fim. Oh, me desculpe docinho. Eu estava falando demais de novo. A dicção tá ótima, né? Essa... Eu juro que essa letra coisada não entra na minha cabeça. Me dá muita confusão. Se ela fosse normal, ia facilitar a mente... A mente lerda que eu tenho, sabe? Qual era a sua pergunta? Tudo bem, senhora Rosenberg. Eu estava perguntando há quanto tempo eu vivo nos apartamentos Edson. Adson. Sabe, eu me lembro quando os Edsons se mudaram pra cá. De além do mar. Pra construir esse prédio. Na verdade, esse terreno costumava pertencer à minha família. Mas eu decidi vender aos Edsons. Já que eu era a única restante. Eu pensei que seria bom ter companhia de novo. Alguém pra compartilhar as angústias da vida. Eu era jovem e desesperada por um novo começo. Que garota tola que eu era. Você se arrepende de vender o terreno? Uma vida velha como a minha é cheia de arrependimentos, querido. Mas tudo eventualmente se torna sem significado. Não pode dar uma resposta simples, né? Tadinha dela. É, tadinha dela. Também acho. O que houve com o resto da família? Eles vivem pela cidade? Eles se foram. Se foram? O tempo leva todos nós, Sally. Pobre pequeno Terrence. É o último de sua família. Oh, acho que ele não é mais tão pequeno. Mas é como eu o vejo. Como aquele jovem garoto com brilhos nos olhos e a cabeça cheia de sonhos. Agora olhe pra ele. Ele nunca sai daquela casa amaldiçoada. E por que ele fica trancado lá? Se você tá reparando que quando ela fala, ela cospe? Ainda bem que eu tô longe. Ele ficou um pouco paranoico depois de sua família morrer, se quer saber. O garoto estava tão assustado. Tinha medo da própria sombra. Terrence adorava seu pai e desistiu de seu sonho de abrir uma loja de chá pra gerenciar os apartamentos dele. Lentamente, ele começou a se confinar na segurança de seu quarto, até que um dia, ele parou completamente de sair. Essa daí tá só um pó. Ela tá, né? A voz acho que tá representando bem, tadinha. Sim, apesar dessa personalidade alegre que ele apresenta por trás da porta, Terrence Edson é muito tímido. Marcado por uma vida de infortúnios. Mas não somos todos, meu querido. Sim, eu suponho que somos. Tem visto algum fantasma no prédio? Já mudando de assunto completamente? Se ele fez, tinha que ganhar uma adaptação. É muito bom. Devia, né? Mas é que eu acho que tinha que ser em animação também. Ou talvez, pra algum diretor que sabe representar bem quadrinhos, sabe? Tipo, sei lá, Edgar Wright. Ia ficar bom. Ou um Wes Anderson, assim. Porque tem todo esse estilinho diferente. Fantasmas? Por que, Celso, você se preocuparia com algo como fantasmas? Série, você é uma... Não, é um garotinho. Tá falando errado. Você é um garotinho tão doce. Você me lembra de mim mesma de outro tempo. Faça um favor, a velha Rose. Aproveite sua vida enquanto dura. Não seja consumido pela sedução da morte e seus muitos segredos. Eu sei, sim, sim. É bem tentador e muito fácil ser puxado pra isso. Pois você poderia dizer que somos todos fantasmas, realmente. Nossa. Mas tudo, ela brisa muito. Caramba, o que essa velhinha fumou? Eu quero. Apenas esperando pra passar desse lugar para o próximo. Apenas uma linha tênue separa a existência da não existência. Vou começar a falar mais rápido porque eu não aguento mais esse papinho chato. Como nossos frágeis ossos e delicados tripas, qualquer pequeno passo em falso poderia nos mandar para a eternidade e não piscar de olhos. Adeus. Nossa, foi tão bom falar com a senhora. Claro que pode. Tá, falamos com a velhinha, mas agora eu quero roubar uma antena. Já não tô nada. Amo a pira dessa velha. Então, eu acho que quando a gente envelhecer, porque ao contrário do que dizem, eu ainda não envelheci. Mas eu acho que a gente vai começar a refletir mais sobre a vida, né? É que eu não gosto tanto de refletir absurdamente sobre morte, essas coisas. Porque me dá uma bad pesada real. Tá, não vou fazer voz pra ele não, porque eu nem lembro qual é a voz dele. Boa tarde, Sally Face. É tão bom te ver. Espero que esteja bem hoje. Oi, senhor Edson. Nada no momento. Como está? Maravilhoso. Obrigada por perguntar. Então, como posso ser útil? E essas câmeras novas? Você e seu pai não receberam o convite pra reunião mensal? Tudo é discutido lá. Hum, ah sim, acho que esquecemos sobre ela. Isso não é um problema. Porém, eu sugiro que vocês participem das próximas, se puderem. Veja, ajuda a manter todos informados. De qualquer forma, respondendo a sua pergunta, eu coloquei um novo sistema de segurança. Para o bem de todos. Como todos os eventos recentes, com todos os eventos recentes, os inquilinos estão um pouco nervosos. Minha esperança é que com esse novo sistema de segurança em ordem, todos possam se sentir mais confortáveis em seus apartamentos. Faz sentido. Obrigada por me atualizar. O prazer é meu. Ele simplesmente pergunta pra todo mundo sem nem puxar o assunto. Oh céus. Por favor, não me diga que meu prédio é assombrado. A última coisa que eu preciso agora são fantasmas assustando meus inquilinos. Já está difícil o suficiente agradar a todos enquanto Lisa está doente. Não, não. Tá tudo bem, senhor Edson. Tudo bem, está... Tudo bem. Eu só estava... Estava... Estou fazendo trabalho pra escola, é só isso. Tem duendes. Gente, eu ainda estou forte com essa conspiração dos duendes, hein? Estou achando muito estranho. Ufa. Eu quase tive um ataque do coração. Achei que você ia mencionar os duendes. Mas... É, que bom que é só um trabalho da escola. Eu simplesmente não consigo aguentar mais estresse no momento. Você está fazendo um ótimo trabalho. Tente não se cobrar tanto. Você é gentil demais, Sol. Bom. É, então. A gente nem pegou chazinho com ele dessa vez, né? A gente está no primeiro andar. O segundo andar é a casa do... Todd. Ainda não dá pra entrar nessa casa. A gente já veio aqui, não veio? A casa do... Do Brony. Ai... Jogar o jogo do Salt Park Eu queria jogar, eu lembro que eu tentei uma vez, mas trova o meu computador que eu tava com um notebook muito ruim Ele é antena Será que aqui a gente encontra a pilha e a antena? Aqui não, né? Não tem nada aqui O que tá achando do jogo? Vale a pena? Agora eu tô meio perdida, mas é muito legal esse jogo Eu tava me divertindo muito no episódio 1 E agora também, é que agora eu tô meio perdida O que tem que fazer? Nat, olha o walkie-talkie É shift, não é? Larry Face Larry Face Não No walkie-talkie tem pilha? Larry Face Pofinho, né? Mas eu não, ó Não Out F4? Ai, filho da puta Não acredito que você fez isso comigo Filho da puta, não acredito Filho da puta, não acredito Nossa, espero que eu tenha salvo Eu não sabia que o audio f4 fazia isso Porra Eu não sei de coisas do... De teclado Ai, espero que tenha salvo Não acredito Fudeu Fudeu Não 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 é possível 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 Caiu no truque mais velho da internet Ai, gente Não, mas acho que voltou, né? Eu tava aqui, realmente O... O walkie talk, eu não consigo Cadê o ban? Não, gente, não precisa da ban Foi engraçado, mas É... Então, eu não consegui usar o... Velho, eu não consegui usar o teclado O walkie talk Pra pegar a pilha E antena, eu tenho que pegar na TV, né? Bom, vamos falar com ele Sobre o fantasma Na verdade, não Eu sei que ela é sua amiga Mas a Mega me assusta muito Eu só fico no meu quarto a maior parte do tempo Já viu um demônio? O quê? Não, tá tentando me dar pesadelos? Bom Antena, você pega onde? No... Na TV, né? Leva pra cota gay Mas eu dou o walkie talk pra ele? Ele tá no segundo andar? Eu já esqueci Quarto do Larry Então, mas eu fui no... No quarto do Larry E não consegui... Isso vai funcionar pra captação? Não, mas o walkie talk... Sim, a bateria do seu walkie talk vai funcionar perfeitamente Bem pensado, sério Bom Nenhum desses dois dá É Oi, Bob Gosto do seu peixe Esse é o... Como que era a voz do... Do... Do menino mesmo? Esse é o Bob Não Ele era meio... Tem que pensar em óculos Esse é o Bob Meus pais insistem que eu preciso De mais natureza na minha vida Pra balancear com toda a tecnologia Gente, pelo amor de Deus Olha essa palhaçada toda que eu tô passando Pra fazer essas vozes, hein? Era a Fanha? Tô indo, tô indo, tô indo Não Depois, depois Depois a gente ouve a música, tá? Aqui a antena Como que faz pra pegar esse negócio? Ei Se importa se eu pegar a sua antena? Hum Acho que tudo bem Ahá Aí Depois a gente escuta metal Prometo Porque eu quero resolver isso aqui Porque eu tô curiosa. Sim, esse vai servir perfeitamente. Com os dois componentes que você conseguiu e o meu próprio equipamento, eu posso fazer as modificações corretas no seu Gear Boy. Que eu mencionei mais cedo. Me dá um momento pra terminar. Ok, tudo pronto. Contemple, o Super Gear Boy. Não se preocupe, você ainda pode jogar nele. Só vai ficar no modo caça-fantasmas enquanto esse cartucho estranho estiver aí. Ah, perfeito. Quase morri por um segundo. Porém, eu infelizmente precisei de algumas partes do seu walkie-talkie e não consegui salvá-lo. Espero que não tenha problema. Larry não vai gostar muito disso. Mas tudo bem. É por uma boa causa. Ótimo. Então, pra melhorar os resultados, você vai precisar segurar o sistema com a antena completamente estendida. Para fazer isso, aperta o botão R ali para produzir uma grande descarga elétrica. Se minha teoria estiver correta, se minha teoria estiver correta, então o surgimento de eletricidade vai prover uma ampla fonte de poder para energizar qualquer aparição e, possivelmente, outros elementos sobrenaturais também. Certo, acho que eu entendi. Eu sugiro que a gente teste no meu banheiro. Tudo bem. Quando estiver pronto, segura o Super Gear Boy apertando o Shift. E depois, qual que era a letra? F? Ai, memória ruim da porra, hein? Lá? Ai, errei. Ai, talvez eu... Funcionou! Caracela privada! Caramba! Olá? O que foi? Fantasma de grega? Eu nunca pensei que ele ia matar... Matar elas. É tudo minha culpa. Quem? Diz de sua filha, ó céus. Ó Deus, que tolo eu fui. E me apaixonaram por uma mulher casada. Nunca é um crime seguir seu coração. Ai, Sally Face. Você tá... Tá aprovando aí, homem se apaixonando por mulher casada? Você deve ser um romântico como eu. Era. É gentil você dizer isso, mas agora eu sei que não é assim. Casada? Queremos te ajudar. Por que você... Por que nunca saíram desse lugar? Nós nunca podemos sair. Como assim? Não consegue seguir em frente? O que está mantendo vocês aqui? Você viu um demônio de olhos vermelhos? Pode nos contar algo... Não. O que foi? Ele está aqui. Quem? O homem dos olhos vermelhos? O que matou Stacy, sua filha? Eu queria... Me desculpe. Nível 3. No Game Boy. Hum, como que era a vozinha dele? Aquilo foi uma aparição completamente informada e consciente. Eu nunca vi nada assim. Você tá bem? Sim, sim. Estou bem. Só que ler sobre o paranormal e formular teorias é uma coisa. Realmente ver e sentir isso é completamente diferente. Eu vi o espelho. Eu vi? Ai, aperta ele? Tá, pode deixar. Sei o que quer dizer. É muita coisa pra digerir. Bom, nós temos trabalho a fazer. Eu acho que já cumpri minha cota de adrenalina por hoje. Então, eu vou ficar aqui pesquisando. Eu quero achar a história dos apartamentos Edson. Pra ver se encontra alguma coisa sobre os antigos inquilinos e os supostos assassinatos. Isso vai ser muito útil. Enquanto você faz isso, eu vou procurar mais lugares com aparições. Perfeito. E falando nisso, eu notei uma estática estranha ao redor do cartucho. Talvez você devesse testar pra ver se o jogo ainda funciona bem. Uh, a gente vai jogar um jogo? Ah, eu não tenho como eu clicar no espelho. É, não tem mais nada aqui não. Jogar. Ixi, ixi. Ele desconhecia o motivo de ser trazido a esse lugar, porém não pôde impedir seus pés de trilhar o caminho à sua frente. Talvez por simples curiosidade ou talvez fosse o destino. Jogar, não jogar, não interfere no jogo, porém é bem legal. Eita, eu fiquei curiosa. Desculpe, apenas membros. Parece que alguém está chorando. É melhor eu ir checar pra ter certeza de que eles estão bem. Ixi, agora fodeu. E ali, eu tive muito gente. E aí, eu acho que fiz uma? E aí, eu fiz um problema. Eu tenho mais medo. Olá, senhorita. Você está bem? Quem é você? Perdão por ser rude, madame. Meu nome é Gregory Montague. Montague. Eu não queria me intrometer. É que eu ouvi um choro e quis ter certeza de que estava tudo bem. Isso é gentil da sua parte. Creio que não esteja com os homens dessa igreja. Não, madame. Melhor assim, é terrível o que acontece nesse lugar. Não me deixa dormir à noite. Estou começando a temer pela minha segurança e de minha filha. Eu tentei conversar com eles. Cheguei ao meu limite. Eu entendo. Perdi minha família ano passado no incêndio da fábrica. Parte do meu coração ver uma moça tão gentil como você. Tão desolada. Eu gostaria de ajudar como puder. Apenas me diga o que precisa. Tem que ser muito gentil da sua parte, senhor Montague. Eu sinto muito pela sua família. Tá? Vamos acelerar um pouquinho. Por favor, me chamo de Greg. Prazer em te conhecer, Greg. Sou Stace Holmes. Você não poderia ter chegado em uma melhor hora. Você deve ser um anjo. Apenas um humilde fazendeiro que está feliz e ser útil para pessoas dóceis como você. O prazer é todo meu. Foi isso? Foi isso? Eu acho que eu... Tem que jogar mais outra hora? Consegui mais capítulo. Procurar pontos sobrenaturais. Tá. Aqui, né? E deve ter, com certeza. No banheiro, né? Que ele falou que tinha um cheiro estranho. Hum, o quê? Também não entendi. Não entendi. Liberei um capítulo do joguinho. Tá, então depois tem mais. Tentar o joguinho agora. Tentar o joguinho. Não, mas ó. É só o capítulo 3 ainda que tá liberado. Não desbloqueou nada. Tentar o joguinho. Procurar a Megan, né? Putz, eu achei que ela tava no terceiro andar. Ir no quinto andar com o Gear Boy. É, então. Vamos no quinto andar com o Gear Boy antes e aí depois a gente procura a Megan. Aqui vai ter alguma coisa com o Gear Boy. Aqui vai ter alguma coisa, certeza. Eu tô... Eu tô... Tem que ser um fantasma específico? Então, ele tá... Ele mostra esses símbolos, mas eu não sei o que fazer com eles. Pra Megan, então. Ela tava em qual andar mesmo? Tá descobrindo vários círculos do demônio. É essa? A Megan? Eu não lembro quem é a Megan. Ai, Megan é o fantasma. Ai, que burra. Tá bom, gente. Vou voltar. Foi mal. Ela fica no banheiro, né? Mas na véia é bom usar. É, então. É. É. Tchau, tchau. Ué. Não tenho. Bom, não tá aqui. Tá, vou olhar os outros. A gente foi em um e a gente achou um negócio em um. Foi nesse aqui que a gente entrou, né? E não tinha também. Apesar de que a gente não tentou... Bom, e aqui não dá pra entrar. Então vocês querem tentar na velha? Tá. Tchau. Tchau. O que é esse aparelho horrível que você tem? É um... Bem... É difícil de explicar, seu fantasma. Você realmente não deveria... Não deveria mexer com alguma coisa que você não entende. Você tá bem? Será que algo está bem? Eu não estive... Muito tempo. Quer dizer... Quer dizer... Sim, eu sei, Sally. Não vou cair morto em você. Não hoje, pelo menos. É isso, né? Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Bom, o primeiro andar a gente olhou, agora vamos olhar aqui. Vamos ver se na casa do Larry tem alguma coisa. Ai, na cozinha dele deve ter, hein? O que? 6 da cozinha dele é o mais intenso que a gente teve até agora. Vai na casa da árvore? Beleza, vai entrar no quarto dele. Vamos lá. 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 Estranho. ando. No. Espanha. Estranha. Não tenho... Não tenha medo de morrer. Estarei esperando por você. Estarei esperando por você. Não esqueça. Não esqueça. A bola vermelha. Não tenha medo de morrer. Estarei esperando por você. Boa, galera. Dois. Tá, o mais forte, então, é o da cozinha. Logo quando eu achei que estava acostumado com fantasmas, isso acontece. Sei lá o que foi aquilo. Minha vida é estranha. Pois é, amigo. É muito estranha. Bem, eu provavelmente devia falar com o Todd de novo e ver se ele achou algo. Beleza. Chate cooperativa. Vocês viram? Trabalho em equipe, gente. Deu bom. Bola vermelha, hein? Mas e se o espírito for dar o tônico? Então a bola é verde. Vamos conversar com ele rapidinho. Todd fez isso? Isso é muito legal. Tipo, espera. Esse é meu walkie-talkie? Ah, sim. Ele precisava de partes pro upgrade. Espero que não se importe. Eu posso conseguir novas. Caramba. Bem, tudo bem. Tudo certo. Com sorte, isso vai ajudar a descobrir mais sobre os fantasmas e minha maldição. Concordo. Eu voltarei. Hasta la vista, Sally. Hasta la vista, Sally. Fazendo a vozinha dele, né? Cadê o cachorro? É verdade, né, gente? O cachorro não veio hoje. O cachorro foi passear com a família, entendeu? Levaram ele pra dar um passeio no lago, entrar na água. O Todd fica no segundo andar, né? Deixa eu olhar o quarto dele rapidinho. Ele tem um diploma. É estranho, mas eu não encontro nenhum relatório de assassinato. O único que aparece é o do nosso amigo Charlie. Mas olha essa foto dele no registro público. Eita. Que porra. Fica mais estranho ainda. Não há vestígios de nenhum dos policiais que estiveram aqui no dia que a senhora Sanderson foi assassinada. Nem mesmo nos registros confidenciais. É como se eles nunca estiveram aqui ou como se nem existissem. Como isso é possível? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho... Mas eu achei uma coisa interessante. Oi, Nath. Cheguei agora e tava vendo o capítulo 1. É bom, né, pra não se perder? Arrasou, bem-vindo. Mas acho que você perdeu um pouquinho agora, né? A gente tá caçando espíritos. Parece que pode ser sua amiga do andar de cima. Ai, eu pulei uma coisa. Que burra. Ela deve ser a filha que o Greg do meu banheiro estava falando. As histórias batem, certo? Bom, aí que fica estranho de novo. Teve uma atualização do relatório um dia depois que o original foi arquivado. Dizendo que a garota foi encontrada morta no lago Êndigo. Poucos quilômetros ao sul daqui. Junto com seus pais. Dizem aqui que eles estavam pescando. Caíram no lago e se afogaram. Algum tipo de deslizamento de lama ou algo assim. Essa definitivamente é a Megan. Espera um momento. Eu vi esse colar antes. Eu sei que vi. Ela nunca está usando quando eu falo com ela, mas eu vi em algum outro lugar. Já que você não conseguiu conter a talha, mesmo com o Super Gear Boy, talvez encontrar o colar ajude de algum modo. Pior que isso faz muito sentido. É algo com o qual ela tinha conexão quando estava viva. Agora eu só preciso lembrar onde raios eu vi aquela coisa. Ele só continuou trabalhando e me ignorou. É uma querida, Megan? Ah, eu quero conhecer a Megan. Ah, onde será que eu vi o colar, né? Nossa! É esse narguile que vocês estavam falando? Quem será que fuma? Não posso, né? Esse mesmo. Tá, um colar. Bom, vamos para os achados e perdidos? Talvez. Eu sabia que tinha visto esse colar em algum lugar. Ah, agora a Larry verá a Megan com certeza. Boa! Ok. Faça sua mágica quando eu estiver pronto. Megan? Você está aqui? Você está aqui com a gente? Esse é meu amigo Larry. Temos algumas perguntas para te fazer. Oi, Sally Face. Puta... Puta merda. Essa palavra não é bonita, Larry. Desculpa por ele, Megan. Ele nunca viu um fantasma antes. Tudo bem. Meu pai também fala a palavra feia às vezes. Pronto, Steve. O que quer dizer? Eu estive aqui o tempo todo. É... Eu estive tentando falar com você. Acho que quando você está vivo não consegue ver o outro lado. O outro lado? Sim. É onde todos nós moramos. É parecido com esse lado, mas um pouquinho diferente. Conhece alguém chamado Greg. O que pode me contar sobre os seus pais? Eu sinto falta da minha mamãe. Ela não fala mais. Imagina ir no banheiro sabendo que tem um fantasma. Então, né? Papai me assusta agora. Ele assusta todos aqui. Mas ele não foi sempre assim. Ele costumava ser bom com a mamãe. O que houve? Eu lembro que eles brigaram e ele ficou triste. Depois sua tristeza virou raiva. Você se lembra dos últimos dias? Eu não sei. Está tudo confuso agora. Você estava pensando no lago índigo? Pescando? Hã? Não. Eu nunca fui pescar antes. Mas meu papai ia às vezes com o Sr. Johnson. Pera. Pera. Jim Johnson? Sim. Como você sabia disso? É o meu pai. O que é pecado? Eu ia morrer. Ainda mais. Oh, eu acho que nossos pais... Nossos papais eram amigos. Hihi. Pode me dizer onde ele está? Você sabe algo mais sobre ele, por favor? Eu preciso saber. Sinto muito por você ter perdido seu papai. Não sei onde ele está. Eu só sei que o Sr. Johnson e meu papai pescavam bastante. Sinto muito. Esse é o seu colar? Sim. Onde você achou isso? Estava lá embaixo, no fundo da caixa de achados e perdidos. Minha mamãe me deu esse colar. Ela estava assustada. Ela disse que me protegeria de todo mal no mundo. Você sabe onde está sua mãe agora? Ela está no quarto dela. Mas ela nunca mais me viu. Eu não acho que ela consiga me escutar. Você acha que ela... O quê? Papai está vindo. Ele não gosta quando eu falo com pessoas. Melhor ir. Tchau. Quem é Greg? Eu queria perguntar. Não! Eu me perdi na conversa e não perguntei quem era Greg. Puta que pariu. Merda. É, eles nunca ficam tempo o suficiente. Tá bom, gente. Não estou mais desconfiando do Larry. Sou o Team Larry agora, tá? Eu entrei para o time de vocês. Bom. Será que esse papai... Boa mamãe é fofinha. Bem, vamos precisar entrar naquele quarto. Mas ele está todo barrado com tábuas. Consegue pegar algumas ferramentas para a gente? Na verdade, David pegou o pé de cabra emprestado da minha mãe e nunca devolveu. Você se importaria de ir lá e pegar de volta? Eu pedi para ele umas três vezes e ele sempre tem uma desculpa. Talvez você tenha mais sorte. Claro! Eu vou para o terceiro andar e ver o que eu posso fazer. Opa! Hum, estou ficando com fome, hein? Ai, fiquei triste que ela está morta então, né? Um bebezinho morto. Que dor! Onde que está o elevador? Onde que está o elevador? Estou com o doco que ela morreu. Fala, mano! Posso pegar o pé de cabra emprestado? Eu adoraria te emprestar, mas... É a única coisa segurando minha prateleira. Sabe? Esses aí do 301 são bons garotos e tudo mais. Mas eles têm essas festas barulhentas para porra, às vezes. Treme a parede toda e minha prateleira vai para o chão. Não lembro se era essa a voz dele, gente. Se você pudesse falar com eles por mim, para fazerem menos barulho. Aí eu podia te emprestar o pé de cabra. Ok, eu posso falar com eles. Valeu, Zou. Eu mesmo faria, mas eu estou sem roupas limpas, sabe? E eu odiaria ser o velho que estraga prazeres, saca? Sem problema, eu já volto. Eba, vamos conhecer os universitários. Uh, uh, festinha? Se era. Ei, Seira? 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 O que você está fazendo? Ai, são muitas vozes. Fodeu. Vou fazer a voz normal. Ei, Sally Face. Estou pensando em uma atividade alternativa para a festa de hoje à noite. Eu e meus amigos geralmente fazemos nossa própria coisa, mas estou com problemas em escolher. Tudo bem, e se eu olhar sua lista? Claro. Noite de filmes, videogames, torneio de xadrez. Karaoke debate. Bom, como ele quer silêncio, torneio de xadrez é silencioso, né? Que tal isso? Já faz um tempo desde que fizemos um torneio. É a escolha perfeita para hoje à noite. Vai, então eles vão ficar silenciosos. CJ. Opa, fala só. Ei, CJ. O que está fazendo? Eu estou tentando escolher uma música da festa. Se importa se eu der uma olhada? Vai lá, carinha. Essa é relaxada. Essa é relaxada também. Tá, essa é bem relaxada. Acho que essa não está boa. Ou essa? Essa. Tem como abaixar o som? Não. Que tal isso? Cara, acho que isso faria todos dormirem. É, mas esse é o propósito mesmo. Peraí. Só para garantir, né? Ei, Zee. Tudo bem? Ei, Sally Face. Estou tentando escolher um jogo para a festa de hoje à noite. Eu tenho esse livrinho de jogos, mas... Eu não sei. Posso dar uma olhada? Bota daylight. Musical chair. Charada. Telefone sem fio. Perfeito. Muito silencioso. Que tal esse jogo? Hum... Sabe, isso me lembra da escola. Esse toque de nostalgia poderia ser bem o que essa festa pede. Valeu, Sol. Show. Show, show. Não tem nada aqui. Bom. A festa é para ser tranquila, né? Pode checar as músicas de novo? Que tal isso? Hum, sabe. Tem algo interessante sobre essa aí. É inesperada. É elegante. Acho que vai funcionar. Bom. A festa deles deve ser bem mais silenciosa agora. Claro, eles deixaram uma criança escolher tudo que vai ter na festa. Fala, mano. Eu resolvi com o pessoal. Eles vão fazer bem menos barulho dessa vez. Ah, que beleza. Valeu por me ajudar. Sarah também vai ficar feliz. Da última vez, nossa foto de casamento quase virou uma pilha de cacos. Fico feliz em poder ajudar. Eu já desisti das vozes, né? Se separaram. É... Certo. Deixa eu pegar lá aquele troço pra você. Um segundo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tchau. O que é o Larry? Mas o Larry não ia me ajudar Ah, eu não tenho walkie talk Será que eu vou sozinha? Ah, já tô aqui, né? Sozinha Stacey? Stacey? Você está bem? Nossa 4 Buraco? Isso daí morreu dormindo? Ainda tem que investigar isso aqui? Acho que não tem mais nada pra investigar Tem um buraco enorme na parede Parece que tem uma sala do outro lado Passaram pelo buraco? Assustador Ponto sem retorno Sem o Larry Bom, eu vou no banheiro rapidinho Então, tá? Um segundo, gente É rapidinho mesmo Peraí Turururu 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 Não, o jogo tá salvo, tá? Fiquem tranquilos Não, não fechei não O jogo tá... Ele só tá minimizado E aí E aí Onde? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto